Muito obrigada Presidente, eu gostaria de começar por agradecer à Senhora Comissária a apresentação que nos fez aqui e sobretudo dizer exatamente quais são as iniciativas legislativas que a Comissão Europeia tem intenção de levar à prática. E confiamos no seu mandato, porque não basta ter uma Comissária que é responsável para a igualdade de oportunidades, é fundamental que essa Comissária tenha poder dentro da Comissão, por um lado, e por outro lado tenha capacidade de influenciar os restantes membros do Colégio. Mas nós esperamos uma estratégia global e esperamos sobretudo que essa estratégia global inclua várias dimensões, inclua todas as dimensões. E eu gostaria de lembrar aqui que se é um facto que há um gap de 16% na diferença salarial entre homens e mulheres, essa diferença, esse gap tem um enorme impacto no que diz respeito à vida futura das mulheres, porque tem um enorme impacto nas pensões. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem agora a palavra o nosso colega Vlad Marius Botov por um minuto.